Uma transformação muito grande, porque o sistema político, tal como ele foi montado por nós mesmos na Constituição de 88, eu acho que chegou ao fim de um ciclo. Houve uma espécie de desmoralização de muitos setores da vida política, houve também um processo de corrupção, que corroeu bastante o poder no Brasil, e um desencantamento do povo. E o povo reagiu escolhendo um candidato que era pouco conhecido, na verdade, mas que aparecia como se fosse uma ruptura com tudo que tinha sido feito anteriormente. E voltou dessa maneira. Não acho que isso signifique o fim da democracia. Na França, muitas pessoas acreditam que foi. Não é mais complexo do que isso. São ciclos. É preciso refazer o sistema político, recriar confiança nas pessoas. Quem vai ser capaz disso é a questão. Mas se não é o fim da democracia, como pregam, é um sinal de uma crise na democracia? Bom, as democracias estão em crise. Em geral, onde a democracia é representativa, mesmo aqui na França, vê-se que há um certo desencontro entre a vontade das pessoas e a representação delas na vida política. Então, nesse sentido, sim. E você tem hoje novas formas de comunicação, que são fundamentais, que conectam as pessoas com muito mais velocidade, independentemente das instituições, até das posições sociais e tudo mais. Então, nesse sentido, é uma transformação. Se você chamar de crise, é uma crise. No nosso caso, além disso, você tem um problema mais sério, que é a desmoralização. Não é só uma crise de desajustamento das regras democráticas, da vida social, mas também de corrupção do próprio poder, que ficou visível, ficou bastante repulsa da população. Então, nesse sentido, sim. Há riscos para a democracia? Sempre há risco para a democracia. Eu acho que era o Sérgio Buarque de Holanda que dizia isso. É uma plantinha tenra, você tem que regar todo dia, tem que molhar para ela poder visejar, para florescer. Então, eu não vou dizer que não haja sempre perigo de uma, sei lá, tentativa de um autoritarismo. Eu já passei momentos tão difíceis no Brasil, sei como é isso. Mas, por enquanto, eu tenho bastante liberdade na imprensa, na movimentação social. Vamos ver o governo como é que ele vai se posicionar. Eu, pessoalmente, tenho discrepâncias grandes com a visão de alguns setores do governo. Mas isso faz parte do jogo. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Quando as pessoas que ganham querem evitar que haja a mudança de governo, que haja eleições, que haja liberdade, aí complica. Aí você tem uma crise mais profunda. Eu não acho que nós não chegamos a esse ponto, a meu ver.